Olá, aqui é o Charles do Treinamento Sergio Construa Agora. E se você não me conhece ainda, não conhece o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. Hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo durante um atendimento. E num dado momento lá, quando eu fui fazer o encerramento do contrato, eu levo um termo lá para pedir para a direção assinar. Quem estava substituindo lá o diretor era a gerente administrativa financeira. E eu, por aquela ocasião, perguntei o que ela tinha achado do trabalho. E disse, olha, e aí, o que você achou do trabalho? Bom, ela olhou para mim e disse, eu achei que foi muita teoria e pouca prática. Já eu te conto o que é que eu respondi para ela, tá? Mas isso é mais comum do que parece. Na verdade, isso é bastante corriqueiro, né? As pessoas têm a impressão de que o consultor é o cara que tem que ir para a empresa e executar coisas lá dentro, botar a mão na massa, realizar, dar ordem, fazer. Olha, isso não é o papel do consultor, né? Tem gente que faz piadinha, que o consultor não sabe de nada. Ele chega lá só com teorias e tudo mais, que não bota a mão na massa. E que, quem sabe mesmo as coisas que acontecem no dia a dia da empresa, quem conhece mesmo a empresa, é a direção da empresa, é o proprietário que conhece a empresa, que o consultor está de fora, não conhece a empresa da mesma forma que o dono conhece. Cara, isso é um óbvio, um absurdo. É claro que o proprietário conhece a empresa dele muito melhor do que qualquer outro consultor. O consultor mega expert, ultra master plus do mundo, ele jamais vai chegar em uma empresa. E conhecer em poucos dias ali a empresa melhor do que o proprietário que construiu aquilo ele mesmo. É claro que o dono sabe muito mais sobre os recursos que ele possui, sobre o perfil da equipe. Foi ele que contratou as pessoas, ele é quem melhor conhece as pessoas ali dentro. O consultor jamais vai saber mais do que ele sobre como realizar coisas ali. E é por essa razão, inclusive, que o proprietário é a pessoa mais qualificada para fazer as coisas acontecerem lá. O papel do consultor é de orientar, o papel do consultor é de fazer uma radiografia da empresa, identificar os pontos fortes, identificar os pontos fracos, apresentar um relatório ali com clareza suficiente para que o proprietário possa organizar um plano de ação, organizar as ideias e dar um direcionamento sobre o que é que deve ser feito. Esse sim é que é o verdadeiro papel do consultor. A definição do que é o trabalho do consultor, que eu mais gosto, pelo menos na minha opinião, a melhor definição sobre o que é o consultor, é a que diz que o consultor é uma mente organizada, ajudando outra mente a se organizar. Olha, para mim, isso é o que melhor traduz o trabalho do consultor empresarial. O consultor empresarial é aquele cara que tem mais ou menos organizado, mais ou menos ali organizado na mente dele, as tarefas que devem ser feitas, o tratamento que deve ser dado a determinado tipo de problema, pela vivência, pelo que estudou, pelo que fez, pelos inúmeros negócios que já atendeu, aquilo, depois de um tempo, começa a ficar meio que organizado ali na mente dele, as soluções ficam mais ou menos organizadas, ele consegue enxergar com mais clareza. E o proprietário da empresa, o cara que está ali toda hora cuidando de coisas importantes, de urgências, sobretudo urgências o tempo inteiro, muitas vezes não tem a habilidade de organizar as coisas, ou de escolher as prioridades, e é aí onde entra o trabalho do consultor. Identificar aquilo que ele não está vendo, que o proprietário não está vendo, deixar claro para ele o que está acontecendo, e que ele não consegue enxergar sozinho, ou pelo menos dar mais clareza para ele, e dali sim organizar um plano de ação com as tarefas que têm que ser realizadas. Depois disso, a equipe que tem que botar as coisas em práticas, o dono da empresa, o diretor, o presidente, o céu, sei lá, quem está lá na frente, é quem tem que dar as ordens, é quem vai dizer quem vai fazer o quê, porque é ele que tem voz de comando, e é ele que tem que executar as tarefas. Então, voltando lá para o caso da nossa amiga, que olhou para mim e disse, olha, eu achei que o trabalho foi muita teoria e pouca prática. Bom, o que eu respondi para ela foi o seguinte, eu fico feliz que você reconheça que o meu trabalho foi bem feito, e que o seu não foi. Então, ela ficou meio desconcertada com isso, mas eu expliquei que, olha, o trabalho do consultor é trazer mesmo conhecimento, é trazer teoria, é trazer as soluções. Não é o consultor que tem que executar, quem tem que executar é quem está lá dentro, a equipe que tem que executar, que tem que botar as ações em prática, porque o consultor não é funcionário da empresa, terminou o trabalho, o consultor vai embora. Se ele fosse responsável por alguma tarefa lá dentro, quando ele fosse embora, a tarefa deixaria de ser feita. Então, não é ele que tem que executar nada, a equipe é que tem que fazer. Então, a moça ficou lá meio desconcertada, depois eu soube, inclusive, que ela foi desligada da empresa, um tempo depois eu soube que ela foi desligada. Aparentemente, ela tinha mesmo dificuldade de executar as ações, às vezes até uma ordem direta da direção da empresa, ela tinha dificuldade de botar aquilo em prática e acabou sendo desligada. Então, fica aí a nossa conversa, esse exemplo aí como parâmetro para você avaliar o que é mesmo o papel do consultor, o que é que o consultor tem que fazer. E se alguém uma vez disser para você que consultoria é muita teoria e pouca prática, você tem que dizer que está certo, é isso mesmo, consultoria é muita teoria e menos prática, pelo menos menos prática para o consultor. Quem tem que optar as coisas em prática é a empresa, não é o consultor. Então, por hoje era isso, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.